Oi, Marta. Oi, Marta. Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Estamos aqui mais uma vez, Marta. Você acredita nisso que estamos aqui mais uma vez? E para falar do quê? Está ali atrás, ó. Das datas comemorativas, é claro. E por que? Será que eu estou falando assim? É liquidação? Não. Ele também conseguiu uma vaga para ser locutor de uma FM. Venha para cá, pede sua música. Não precisa ver, é só ligar mesmo. É verdade, né? Aham. Então não venha para cá, ligue agora. Já estamos disponíveis para receber sua música. Não, a sua ligação. A música ele já tem. Ih, vai ter que fazer um cursinho antes, hein? Não vou deixar você entrar no ar antes disso, não. Não vou deixar você fazer um programa na RUC. E se você quer que toque uma música sua e não tem... Como assim? Epa! Epa! Como assim? Que absurdo é esse que você acabou de falar, Fábio? O meu CD tem em todas as rádios. A rádio que não tem mil CD, ela tem que fechar. Mentiroso! Olha, nós vamos falar das datas comemorativas, que é o que nos compete. Hoje, dia 30 de setembro, nós comemoramos o dia do churrasqueiro e também o dia da secretária. Amanhã, dia 1º, nós comemoramos o dia internacional das pessoas idosas e o dia mundial. Da música. Ó, ficou bom isso aí, né? Ficou bom, eu sei, mas não saiu, né? Agora fala o que você falou em off, como é que você tava te sentindo quando você pegou esse violão. Quando eu pego o violão, eu me sinto dodgy. Sabe, o cara, o fera da violão. Você é o bicho é o mesmo, hein, doido? Tá vendo aí, né, esposo? Comenta aí embaixo o que você achou disso, tá? Vamos falar do dia do churrasqueiro. Na verdade, não tenho muito o que falar, é o dia do churrasqueiro. É o cara, aquele que, sabe, que bem... Eu pensei que você ia fazer aquela pergunta, afinal de contas, quem não gosta de um churrasco? Afinal de contas, quem não gosta de um churrasco? Ah, mas peraí, não é o dia do churrasco, é o dia do churrasqueiro. Daí a Silvia vai falar, hum... Mas afinal, quem não gosta do churrasqueiro? Comer todo mundo quer, né? Mas ir lá agradecer o cara, ô, pô... É, eu tô fazendo mais... Eu ia falar, sabe, eu ia falar... Não, deixa pra lá, deixa pra lá. Ô, brigadão aí, cara, você serviu o churrasco aí pra gente, ô... Não, mas tá lá, só comendo a carne, né? É o churrasqueiro, tá vendo? Eu acho que esse quadro, na fanfeirinha, por favor, como é que eu não sei o que eu lembrei de um carneiro. Salsinha do churrasco? Tempera carneiro com salsinha, cebolinha. Ô, gente, se você me chamar pra um churrasco, se você colocar salsinha, você acaba com o meu dia. No carneiro, mulher, no carneiro! Eu tava falando de churrasco. Ué, e carneiro não é churrasco? Depende, depende do churrasco. Coitado do carneiro. Acho que eu não vou, mas acho que eu vou virar... Vegetariano? Vegetariano, só por causa do carinho. Que bom, vai sobrar mais carneiro. Se você virar vegetariano, eu vou te chamar pra tu... Mas a gente adianta, ó, não faz sentido, assim. Aí eu como a parte que era pra você. Não faz sentido. Lembrando que são duas pessoas distintas, totalmente diferentes, dá pra se perceber, né? Pela face. A pessoa vegetariana come... Vegetariana? É vegetariana. Ai, que burro, dá zero pra ele. É vegetariana. A pessoa... Danilo, por favor, não deixe de colocar aí. Soletri vegetariana. É vegetariana. 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 Vegetariana, vegetariana. Para a sua informação, a pessoa que não pome carne é vegetariri, reiririana. Vegetariana? Com R de rato. De romeu. Olha, eu tô em dúvida ainda. De rua. Eu tô em dúvida, mas enfim. Ai, que burro, dá zero pra ele. Se você é vegetariana, você come a grama do boi. Você vai matar o boi, não é mesmo jeito? 5 mais 5 é quanto, velho? 5 mais 5? Hum? É... 20 e 10. Quem que come grama do boi, Fábio? Rapaz, vamos mudar de assunto, porque senão você vai apanhar. Eu tô brincando, galera. Isso aí é uma atitude muito legal. Você vai apanhar. Depois, quando eu falo a vaga do pedestre, aí todo mundo fica fazendo piadinha. Sem graça. Vegetariana. Um abraço pra todo o churrasqueiro. Aí, ó, quarta-feira já, quinta-semana é o dia da carninha. Vegetariana deve ser uma mistura de boi. Vegetariana, vegetariana. Vegetariana, vegetariana. Vegetariana, vegetariana. Vegetariana. É uma pessoa italiana que come vegetais. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Vamos lá. Dia da secretária. Ah, assim você já foi secretária. Já fui secretária. No começo da minha carreira musical, eu era secretária. Nada a ver, né? É porque eu era secretária do estúdio, daí eu já ficava lá. Quando tinha alguma gravação, eu já fazia beck. Daí disse secretária, eu passei a ser beck do estúdio. E assim foi. Enfim, Christopher Scholes inventou um tipo de máquina de escrever e sua filha, Lina Scholes, testou o invento e foi a primeira mulher a escrever numa máquina em público. Em público. Em público. Ah, mas o que que isso tem a ver com o dia da secretária? Ela nasceu dia 30 de setembro de 1950, né? Isso. Aí, quando ela... Porque ela foi uma peça, né? Foi a nossa primeira mulher a escrever. Ícone, né? Ela nasceu dia 30. Aí, pra completar o centenário do nascimento dela, eles fizeram um concurso de escrever. Aham. O que que tem a ver com secretária? Nesse concurso, a maioria era secretária. Lógico, porque é uma das regras básicas pra uma secretária. Português. Antigamente era ter curso de datilografia, né? Sim, sim. E no caso, agora tem que saber digitar. Então, por isso, é comemorado o dia da secretária. Muito bem. Um beijo para todas as secretárias. Que vocês sejam sempre muito simpáticas, atenciosas. Passem os recados direitinho. Beleza? E vocês que tem uma secretária, cuide bem da sua secretária, viu? Que ela ajuda e facilita muito a sua vida. E é uma profissão muito importante. Muito diga. Beijo para todas as secretárias. Amanhã, dia 1º, é o dia mundial da música. Gente, eu sou tão suspeita a falar de música. Eu também. Eu gosto bastante. Gosto muito de música. A música está presente na minha vida desde que eu me entendo por gente. Desde a época em que meu pai fazia as rodas de viola no fim da tarde lá na área de casa. E de lá da área da minha casa surgiram várias duplas que depois foram assim... Fizeram muito sucesso no estado de São Paulo. E saíram da área da minha casa ali de uma roda de viola de brincadeira. Eles ficavam tocando violão e cantando e eu só sentada assim e admirando tudo. E um dia descobri que também gostava de música. E a música é música e eu amo música. Eu vivo de música há muito tempo. Um grande beijo para todos os músicos que nós conhecemos. Os nossos jurados do Mostre, o seu talento profissionais... E os candidatos que vêm aqui. São excelentíssimos da área da música, tá bom? Os candidatos são muito bons e podem ficar tranquilos porque estão sendo julgados por pessoas altamente qualificadas. Marco Aurélio, que é professor de música, regente de coro e de coral. A Patrícia já foi minha professora de música há muitos anos atrás. E é uma excelente profissional também. O Doge é o mais lindo de todos. Faz uma música romântica aí, por favor. Faz uma música romântica, por favor? Eu não sei, Silvio. Que jazz de música é você que não sabe fazer um... Ali, ó, tá vendo? Só fazer uma impressão que rola. O Doge é o jurado mais lindo que tem no Mostre, o seu talento. Essa música que ele tá tocando é brega, mas eu vou continuar a minha mensagem. Mesmo assim, eu te amo, esposa. Você é lindo, talentosíssimo. Eu amo trabalhar com você, viu? Parabéns para você, produtor musical excelentíssimo, grande profissional. Ele é chato às vezes, viu, gente? Mas ele é chato falando por conta de coisas boas, porque ele fala a verdade. O que que você tem pra falar sobre o Dia da Música? Eu tenho que falar... Eu tenho que falar, na verdade, todo o nosso talento. Tô no modo pausa. Dia da Mundial da Música, data instituída em 1975 pela International Music Congratulation. Organização não governamental fundada com o apoio da Unesco com o objetivo de promover valores de paz e amizade por intermédio da música. Que lindo! Isso, ele criou uma data pra... Fazer o tempo. Através da música. Através da música... Tem ali, ó... Alívio das dores. Ao cantar a pessoa muda o foco. É o que a música pode... Ou seja, a música pode ajudar você se você tá com dor. Descrae. Descrae a dor. Descrae. Ou seja, você tá com dor, ouve uma musiquinha, canta, por quê? Você vai deixar de pensar na dor. Quem canta os males espantam. Eu conheço uma frase que diz isso, que é uma grande verdade, viu gente? Existe até a musicoterapia. Ah, tá aqui, ó. Que a calma fortalece a memória, melhora a comunicação. A musicoterapia utiliza elementos das músicas para tratar distúrbios de fala, audição, deficiência mental, reabilitação motora. Gente, olha quanta coisa importante. Restabelecimento das funções. Enfim, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Você tem seu filho que tá com um tempo ocioso, fica ali só direto no videogame, incentiva ele a fazer uma aula de música. Ah, mas eu acho que ele não tem talento pra nada. Para com isso. Leve ele numa escola de música. Deixa ele escolher o curso que ele quer fazer e deixa ele se soltar. Às vezes, onde você menos espera, tem um grande potencial de um grande músico. Eu falo isso por experiência agora. Ou seja, toda a energia que ele descarregava em casa fazendo coisa errada, ele foi descarregar nas aulas de música. Lá em casa tem só três, viu? Tem uma que toca teclado e canta, a outra canta e o outro já toca bateria, tem três anos, já faz ritmo, canta também se der o microfone. Então, incentiva mesmo, gente. A música é linda, 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 linda. Tá bom? Uma linda profissão. Para com esse negócio de que quem é músico não trabalha. Trabalha sim. O músico rala muito, muito mesmo. Principalmente porque é muito difícil viver da música. Então, o músico é um dos profissionais que acaba trabalhando muitas vezes mais. Então, é totalmente errado esse negócio que músico não trabalha. Porque no começo da carreira, muitos músicos, a maioria dos músicos tem que ter mais que um emprego. Entendeu? Quantas vezes eu não cantei a noite inteira, cantei até quatro horas da manhã e seis horas da manhã com tanta coisa burlando os direitos autorais aí. É difícil viver de música. Então, um grande beijo. Todo incentivo. O programa Marta Costa incentiva mesmo a música. Amém? Um grande beijo para todos os músicos. Vamos terminar com música. Você não é obrigado a ouvir a gente tocando e cantando. Mas a gente gostaria. O seu talento. Inscreva-se. Mostre o seu talento. Pode cortar senão ele vai cantar a música inteira.